Olá pessoal, me chamo Kel, seja bem-vindo ao canal Gladiadores Online Se você gosta de conteúdo de FIFI, de Trade, então esse é o seu canal Se você também gosta de ver eu tomando de 6 a 1, esse também é o seu canal Beleza? Pessoal, eu vou abrir uma live lá na roxinha agora, tá? Montei meu time de 6 milhões de coins, vou brincar um pouquinho, vou jogar alguns amistosos com a galera Então cola lá, gente, bate um papo, troca uma ideia, eu avalio o seu time Ou avalio o seu jogador de trade que você acha que é bom Beleza, pessoal? Deixa o like nesse vídeo aí pra espalhar pelo YouTube Beleza? E cola lá, cola lá agora, rapaziada, fui!